Bom dia! Tô aqui numa sexta-feira, quase nove e meia da manhã agora e eu resolvi começar um vlog porque eu percebi que eu já gravei vários vlogs pro canal mas por alguma coincidência, a maioria deles foca mais na minha semana e eu acabo não filmando muito o meu final de semana porque eu geralmente eu posto o vídeo no final de semana, aí não tem como eu gravar porque eu tô fazendo outras coisas ou porque às vezes mesmo no final de semana não tem nada pra mostrar e eu resolvi gravar esse vlog que vai ser no meu final de semana então o objetivo é gravar hoje, amanhã e domingo esse na semana vai ser mais movimentado do que o de costume porque uma amiga minha tá vindo pra cá inclusive é a amiga que me recomendou os livros que viraram os dois últimos vídeos do canal então, gratidão Alice quando ela chegar, se ela deixar, eu mostro ela pra vocês, que ela é meu low profile e aí é isso, eu vou mostrar o que a gente vai fazer eu tenho que terminar de ler dois livros também minha meta é essa, terminar de ler esses dois livros antes dela chegar uma é pra leitura conjuntur dos subs, que ela já é amanhã, então eu tenho que terminar e outra é porque eu não quero estender pro mês que vem daqui a pouco eu mostro pra vocês quais são os livros e eu tenho... meu objetivo é ler esses dois livros, terminar no caso, antes dela chegar ela chega mais tarde de noite e é isso, mas agora estou ocupado vou tomar café o cardápio de hoje é tapioca como de costume e café, obviamente, né? porque sem café eu não sou nada inclusive eu comprei um café muito bom galera, no shopping eu paguei 20 reais num pacote de café super pequeno mas ele é um café meio... me esqueci como é que fala, mas é um café 100% natural, arado de uma cidadezinha que tem aqui perto que eles tem um negócio de... de café eles fazem o café e... não é um café industrializado no caso e assim, é o melhor café que eu já usei na minha vida eu achei que não ia fazer diferença o gosto, mas faz muita e aí agora eu estou triste porque eu não tenho recursos suficientes pra ficar comprando um café de 20 reais aí eu vou ter que, quando ele acabar, me contentar com o normal do mercado mesmo mas enquanto ele existe eu estou aproveitando aqui cada gole porque é muito gostoso é isso, estou procurando alguma coisa aqui pra assistir no YouTube enquanto a gente morar sozinho tem um colchão no meio da minha sala eu não sei, não queria sentar no sofá o colchão é mais confortável eu disse, nada me impede, eu moro sozinho coloquei o colchão na sala e agora todas as manhãs eu tomo café assistindo alguma coisa sentado no meu colchão e ninguém vai me julgar porque eu moro sozinho não sei o que eu vou assistir ainda mas eu vou mostrando pra vocês o meu dia terminei de comer e caso alguém tenha ficado curioso pra saber o que é que eu assisti eu fiz o que eu sempre faço quando eu não sei o que eu vou assistir que é assistir as mesmas performances do The Voice não importa o país que seja de novo pra quem não sabe é uma coisa que eu gosto muito de assistir performances do The Voice principalmente audições e aí tem umas que eu já assisti, sei lá 35 vezes e eu assisto de novo porque eu nunca me canso e às vezes eu assisto também as novas que saíram não sei cantar nada mas amo assistir The Voice ou qualquer outra competição de música mas o The Voice me ganha mais caso alguém esteja se perguntando quais livros que eu quero terminar o nosso livro da leitura conjunta dos subs que é onde eu faço live que vocês já devem estar sabendo esse mês é Para Sempre Interrompido da Taylor Jenkins Reid é o primeiro livro da autora primeiro livro que ela publicou como eu já expliquei pra vocês em outro vídeo o objetivo dessa leitura conjunta é a gente ler um gênero diferente por mês mês passado a gente leu o ensaio sobre a cegueira e esse mês eu resolvi pegar um romance barra drama e peguei Para Sempre Interrompido e eu tava com as expectativas bem altas pra falar a verdade porque eu gostei dos três livros que eu já li da Taylor que obviamente foram a trindade dos famosos e esse daqui tá sendo uma decepção porque eu não tô gostando assim do que a história tá entregando eu sinto na real que não tem motivo pra eu estar lendo isso aqui porque tipo pra quem não sabe logo no primeiro capítulo isso não é spoiler a gente tem um casal aqui a mulher surta e diz vai comprar sucrilhos eu quero comer sucrilhos blá 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 aí o cara fala ai tá bom vou comprar sucrilhos pra você amor super românticos aí ele vai comprar sucrilhos pra ela e é atropelado e morre e aí a gente descobre depois lá já assim bem no começo do livro que esse casal eles se conheceram seis meses atrás e se casaram ou seja eles estão recém casados mas eles se conheceram seis meses atrás e quando ele morreu eles estavam com uma semana e meia de casados e outra coisa a mãe dele não sabia que eles estavam casados nem os pais dela foi uma coisa assim num surto eles casaram aí ele vai alternando entre o presente que é ela lidando com o luto tendo que resolver as coisas do enterro conhecendo a ex-sogra no caso e o passado no caso mostra eles se conhecendo só que no caso o passado e o presente é uma diferença de cinco meses basicamente porque eles são dois malucos aí esse negócio já me incomodou também porque pelo amor de Deus gente quem é que casa com uma pessoa juro não consigo já percebi que eu realmente não sou uma pessoa do romance eu tento gostar mas não funciona pra mim e outra coisa tipo eu não tô entendendo qual a motivação do livro parece que não tem e aí eu fico me perguntando pra que que eu vou ler mais 300 páginas e se vão ser 300 páginas só dela lidando com esse luto e beleza poderia até ser mas eu não tô gostando da forma como isso tá sendo feito eu não tô achando que tá sendo profundo o suficiente a ponto de me fazer ficar triste então não é um livro que tá me deixando triste apesar de ser uma trama triste o que tá rolando aqui mas a forma como tá sendo contada não tá me pegando não tá me afetando em nada e eu só tô literalmente passando as páginas e a partir do passado também eu fico com preguiça porque meio que eu já sei no que resultou aí eu fico sem saber qual a lógica, sabe? e eu tô mais ou menos na metade e eu quero terminar hoje porque a live de discussão é amanhã e pelo menos tá servindo pra eu ver como a escrita da Taylor Jenkins Reader evoluiu assim no nível que eu não sei nem explicar, gente porque é uma escrita muito como diria Isabela Boscovi achei tão bobo achei tão sem graça achei tão batido na verdade e é isso e o outro livro que eu tô lendo tá aqui no iPad que é The Deep comecei esse livro em março, galera no começo de março é uma buddy read que eu tava fazendo junto com a Helena que tem canal aqui no YouTube também a Helena Sanches inclusive ela já terminou o livro ela terminou essa semana e eu ainda não terminei só que eu não quero levar esse livro pra maio eu disse que chega dois meses é o suficiente e porque não é um livro que eu não estou gostando é simplesmente porque eu fico com preguiça de ler porque além de ser audiolivro que eu tô ouvindo, né é inglês também e o inglês dele não é muito fácil aí acaba me dando um pouco mais de preguiça de de ler porque também eu preciso prestar mais atenção mas eu não tô achando a história ruim eu tô achando legal eu tô em 75% agora no momento é um livro bem creepy ele é bem esquisito a atmosfera que eles criam é bem louca também eu já falei sobre esse livro aqui em outro vídeo do canal se eu não me engano tá dando 3 horas e meia de audiolivro restantes e esse daqui faltam em 170 páginas eu acho ou seja, me ferrei são 10 horas agora e eu tenho aula às duas então eu vou tentar focar por 4 horas vou botar um sprint aqui pra aproveitar que eu tô aqui na sala já se eu for pra cama eu tô com medo de dormir porque tá um climinho gostoso hoje tá até friozinho tô até de casaco isso é raro perdão os carros passando mas tá tipo super nublado e eu tenho medo de ir pra cama e dormir então eu vou ficar aqui na sala mesmo vou botar um um lo-fi de 4 horas e tentar ler eu acho que vou ficar alternando entre os dois livros já que esse daqui eu não tô gostando tanto e esse daqui está me cansando por ser inglês e uma leitura difícil ou seja, me ferrei dois livros que não estão sendo as leituras mais prazerosas que eu poderia estar tendo e eu estou ali ao mesmo tempo mas confio que eu terminarei e aí eu vou ficar aqui na sala e aí eu vou ficar aqui na sala Eu terminei o livro e continuou ruim, eu achei o final muito ruim, tipo assim, achei tudo sem graça. No final teve uns reviravoltas, entre aspas, que eu achei super nada a ver, umas atitudes de uns personagens. Os motivos também, entre aspas, que a gente poderia ter das coisas que aconteceram, também achei super sem sentido algum. E foi isso, pra mim, foi um livro que não fez sentido algum, eu leio. É uma história que não vai ser memorável e que eu não conseguia, assim, pensar, nossa, que legal, lixo, eu só fiquei tipo, porra, eu poderia ter lido outra coisa. Eu dei duas estrelas, vi minha nota final, porque, como eu já sabia o que o livro se propunha a fazer e eu já tinha visto a sinopse, ele realmente faz tudo o que ele se propunha a fazer sem entregar nada mais do que isso, entregando basicamente esse mínimo. E aí, por isso que eu também não dei uma nota tão mais baixa, porque é um romance super simples, super clichê em alguns momentos, e eu achei super sem graça também, mas eu também não podia esperar nada de tão grandioso, eu só tava com expectativas um pouco mais altas por eu gostar muito dos outros livros da Taylor Jenkins Reid. Não vou parar de ler os livros dela, até porque eu sei que esse foi o primeiro livro dela, então eu sei que ela melhorou bastante, eu tenho provas disso, e que, sei lá, só não é o tipo de história que eu gosto. E é isso, já tá de noite agora, eu não mostrei muito de tarde, porque eu basicamente tive aula e fiquei de duas às quatro tendo aula, e depois da aula eu fui terminar o livro, então eu também não li The Deep porque não deu tempo, eu basicamente passei a tarde inteira tendo aula, e até agora à noite eu tava terminando o livro. E é isso, a Alice tá chegando já, não sei o que a gente vai fazer hoje à noite, mas eu estou morrendo de fome, e ela também, aparentemente, então talvez eu mostre alguma coisa legal pra vocês, eu talvez também não. Gente, a situação que era pra ir só comer um McDonald's, a Alice tá limpando... A gente tá limpando aqui, eu tô com um veja e um pano limpando o tapete do carro, eu vou contar. Gente, contexto, eu errei o caminho, botei a gente num buraco, e... Diga, eu fiquei orgulhoso e não queria colocar o Google Maps. É, eu disse, eu não preciso de GPS, eu sei chegar, aí a gente botei a gente num buraco, aí a gente teve que limpar o carro porque a gente pegou o refrigerante do McDonald's, a Alice ficou desesperada, freou o carro com tudo, molhou o carro todo de coca, a gente limpou e agora tá voltando lá pra casa. E é isso, muitas aventuras hein galera. E eu tirei foto no estacionamento também, ela tirou do caso. Fez um book, né, fez um book. E ficou bom, quer dizer, não sei, se você tiver postado, veja no meu Instagram. Bom dia, hoje é sábado, já é 1h da tarde, que a gente acordou mais tarde do que a gente pensou. E a gente tá indo num lugar agora, que talvez seja legal, aí eu vou tentar mostrar pra vocês, porque eu tenho que fazer uma entrevista pra uma disciplina da faculdade. É como se fosse um mercado gastronômico. Eu não sei direito como é, porque eu nunca fui, aí eu tenho que ir lá entrevistar eles. A Alice vai comigo e eu vou aproveitar e levar vocês também. Vou mostrar minha roupa, porque eu tô me ensino estiloso hoje. E aí depois a gente vai no supermercado, mais tarde a gente talvez vai numa cafeteria. Hoje é um dia que a gente vai fazer coisas vlogáveis. E é isso. Sim, eu tirei as fotos de ontem, ficaram boas. Ah sim, não gostei tanto, mas foi obrigado a postar, então tá lá no meu Instagram. É isso galera. Diga que a vida foi feita pra mim, ei. Dói o peito só de olhar o jeito que tu goza. Que tu goza? Pauza. Eu juro. É bom, né? God, eu wish that you had thought this but before I went and fell in love with you. When I'm away from you. I don't relate to you, no. You're one in, and I'm struggling to learn anything. É horrível. É broxante. É muito horrível. É o shit e o fuck que ela fala. Eu consegui fazer o que eu precisava fazer, entrevistar as pessoas. Superei minha vergonha. Alice viu a luta que foi porque eu passei meia hora pra fazer chegar em uma pessoa. Mas deu certo. E agora a gente vai no mercado. A gente tá ouvindo ela. A maior de todas. A maior de todas. Gente, pelo amor de Deus, aconteceu uma coisa muito engraçada agora. A gente tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a mesa? Tá cheio de coisa. A gente vai fazer uma live agora fazendo pão, sírio e hummus. Porque eu nunca comi hummus, que no caso é uma parte de grande brico. E aí a Alice disse, vamos fazer. A gente comprou os materiais e vamos fazer um live agora lá na Twitch. Fazendo isso. Só que o que acontece? A gente comprou tudo menos o limão. Que é um ingrediente que precisava muito ter. Aí a gente disse, meu Deus, o mercado é longe. A gente não vai sair pra comprar um limão. Que é literalmente um. Aí a gente decidiu. Pedir aos meus vizinhos do prédio um limão. Primeiro a gente foi no meu andar. Quase ninguém abriu a porta pra gente. Não sei se o povo não tá em casa ou se não que irei eu mesmo. Aí a gente ainda foi em três antes de conseguir. Só que um não tinha. Que foi um cara que foi super legal. Inclusive agora quando a gente tava voltando pro apartamento. Ele perguntou, conseguiram a gente sim? Aí ele, é vocês que sempre ficam escutando o Lana Del Rey? Aí eu fiquei, sim. Aí ele, dá pra escutar daqui às vezes. Aí eu fiquei, bom, pelo menos ele conhece o Lana Del Rey. E aí a gente foi em outra mulher que ela, tipo, foi muito esquisita. Que ela nem abriu a porta direito e ficou, tipo, não. Aí a gente foi em outro que o cara não só deu um. Mas ele foi o mais lendário. E deu quatro limões. E a gente falou, só preciso de um ou só ele não. Pode levar. Aí a gente agora tem quatro limões. E eu superei minha vergonha de falar com os tramas. Embora que quem falou direito foi a Alice. Calma, eu tô conseguindo pronunciar uma frase com sentido. E quando eu falava com os vizinhos. Quando eu fui falar com a mulher eu falei tudo errado. Acho que foi por isso que ela foi super esquisita. Mas aí... Aí agora a gente vai fazer aqui a receita. Como a gente já vai gravar pra live fazendo a receita. Eu não vou gravar pro YouTube. Mas aí quando tiver pronta a receita eu mostro pra vocês. É isso. Vamos fazer live, Alice? Estamos aqui fazendo live. O chat tá aqui. Oi, 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 claro. Meu chat é muito educado, como vocês estão vendo. O hummus tá aqui. Ficou bom. Por incrível que pareça. É pasta de grão de bico. Aqui é um frango ao molho de queijo. Pão sírio. Aqui, ó. Ficou meio feio, mas tá gostoso. E é isso. Nota 10. Vamos comer agora e continuar na live. Tchau. 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 Tchau.